Olá pessoal, Raquel da Educação Canina, tô aqui pra mais um vídeo de pergunta do dia. Hoje a gente vai falar sobre um caso super desafiador, que é o caso que a Kenia mandou sobre reabilitação de cães que vieram de maus tratos de forma extrema, tá? Esse é um caso que ela resgatou um cachorro de uma situação muito complicada e agora tá vivendo aí essa primeira etapa de adaptação e criação de associações. Então vamos lá pra ver a pergunta da Kenia. A Kenia disse o seguinte, Viveu todos esses anos em gaiola, perdeu dois dedos da pata dianteira, segundo ela, provavelmente da gaiola. Nunca vi isso na minha vida, em 46 anos tive sempre cachorro, ele é estático, não sabe que nasceu pra brincar, não conhece bolinha, bichinho, garrafa, garrafa, pede, chorei. Desde que chegou, deixo à vontade, onde escolheu ficar, está. Apenas coloquei uma cama pra ele, uma roupa, porque ele sente muito frio, não sei se... Ele não sai de um cantinho da cozinha entre o armário e as cadeiras, só sai pra fazer as necessidades quando não vemos. Obviamente levamos ao veterinário, porque veio com pontos da castração, fiquei enjoada de tanto bicho. Remédios pra vermes, ouvidos, vitamina, antibiótico, óleos, pelos e dentes, vamos cuidar em janeiro, após realizarmos novos exames. Também tô chocada com o estado dos dentes. Até falei pra veterinária que se quiser arrancar tudo, eu faço papinha, mas ela disse que não será necessário. Em uma semana, ele engordou 950 gramas, porque eu tinha dó de negar comida pra ele, por imaginar que passou fome. Segundo a veterinária, ele tá bem de peso, então com dor no coração, cuido pra que ele não roube mais a comida da minha outra cachorrinha, também de adoção. Hachitsu, 4 anos, a Gabi. Minha maior preocupação é que ele continua quietinho no mesmo canto. Demos o nome dele, demos o nome a ele de Tel, segundo a mulher que me doou, ele não tinha nome, que infelizmente eles eram apenas números, e quando cresciam não eram vendidos. Estavam dando despesas, eram descartados, nunca tinha ouvido isso, nem imagino o que fazem fora descartar. Também tinha mais um menor do que o Tel, esse com 2 anos, pele e osso também, com dor no coração, não pude pegar, porque não conseguia dar o devido tratamento aos dois ao mesmo tempo. Gostaríamos de saber se há algum dia ele poderá ser um cachorro normal. Ele tem medo de tudo e de todos, quando acorda ele até chora e late pra mim, porque canto pra ele, cuido, dou banho, tento brincar com ele, mas ele na mesma, é muito triste. Ah, ia me esquecendo, a Gabi tá morrendo de ciúmes, até já tá com ele, que morre de medo dela. Tentamos sair com ele na praça pra que conhecesse a grama, mas ele fica parado, igual a bicho, se finge de morto, duro, até no colo, não sei o que fazer, fora darmos muito amor e carinho a eles. Antecipadamente agradeço. Kenia, vamos lá, obrigada por mandar seu caso, tá com todos esses detalhes. Esse é um tema super importante, que infelizmente acontece com muito mais frequência do que a gente imagina, tá? Tem muitos cães nessa situação, tem muitos famosos canis aí de fungos e tal, criadores, que acabam fazendo esse tipo de prática aí, que infelizmente acontece e brimete a gente ver esse resultado, né? Que é muito, muito triste. Vamos lá. É normal você ver o que você tá vendo dele agora, tá? Lembra que são 10 anos em cativeiro, praticamente. 10 anos de um cachorro sem fazer nada que um cachorro normal faz. Então, é natural que ele realmente tenha medo de tudo. Ele tá sendo introduzido num mundo novo agora, onde tudo é estranho pra ele e é natural ele retrair. Algumas coisas que me chamaram a atenção no seu e-mail. Primeiro, em relação a sua outra cachorra. Você falou que ela já tentou atacar ele, talvez numa questão de comida, de recurso, né? Lembre que o cachorro como ele acabou de chegar, tá, Kenia? Seria muito importante você separar, por enquanto, o ritual da alimentação. Ele não tem associação com vocês ainda. Ele não criou essa relação de confiança. Ele não tem a menor ideia do que são as regras da sua casa. Então, o que você quer evitar é conflito entre os dois, tá? Então, seria interessante agora você dividir o ritual da alimentação entre esses dois cães. É importante você não ter comida disponível, nem pra um, nem pra outro. A comida faz parte de um ritual importantíssimo de sobrevivência dos cães. Então, todos vocês que têm cachorro, independente de onde ele veio, se vocês compraram, resgataram, adotaram, comida é um ritual que você precisa. Você tem que fazer parte. De preferência, usando a comida a seu favor, estabelecendo regras, criando uma relação de confiança com o seu cachorro, tá? Deixar a comida disponível, nada mais é do que você deixar de lado, abrir mão de uma super vantagem, uma super oportunidade que você tem de criar uma relação de confiança com o seu cachorro, tá? Um caso como o seu, principalmente, das que são tães que normalmente têm bom apetite. Se ele tiver um bom apetite, essa vai ser uma ótima oportunidade pra você começar a criar um link entre vocês dois, tá? É trazer esse cachorro pra você, é mostrar o cheiro. Ele tem um nariz super forte, vai ser ótimo se ele começar a se interessar pela comida e quiser vir até você por conta dela. Seu ritual de alimentação com ele, provavelmente, eu faria um ritual até mais longo, uma bolinha de cada vez, pra cada movimento que ele fizesse na minha direção. Esses cachorros precisam aprender a estar com você, tá? Um elemento que aí você vai ter que dar uma filtrada é a questão do afeto. Eu sei que você tá num momento que você perdeu um dos seus cães, que você gostava muito, ele veio agora, você quer prover pra esse cachorro que existe de melhor, mas nessa hora o afeto em excesso, o carinho, a dó, toda essa carga de emoção que a gente traz não te ajuda em nada, tá? Um cachorro como ele precisa aprender a ser um cachorro confiante. Ele precisa olhar pra você e ver em você um ser humano forte, capaz de guiar ele nesse novo mundo. E ele não vai ter essa visão se você tiver sempre com dó dele, se você tiver sempre com pena dele. Isso nada mais é de uma forma de nutrir justamente o estado que você quer que ele saia. Então, aprenda a existir com ele. O que é existir? Você usar essa vantagem que você tem de trazer ele pro espaço que você tá, esteja com ele. Como agora eu estou com o Zico, que é o meu cachorro que tá aqui atrás. Ele está comigo, mas eu não tô pegando nele, não tô abraçando nele, ele simplesmente tá comigo. Isso é uma coisa que você precisa criar com esse cachorro. Provavelmente, como você falou, que ele fica muito nos cantinhos, o que é que você pode fazer? Use uma guia e comece a trazer ele pra você. Você não precisa pressionar e puxar ele na guia. Se ele não estiver se movimentando sozinho, traga a comida do dia, faça ele cheirar e caminhar um pouquinho até você. Qualquer dois, três passos agora contam, tá? Essa etapa que você tá, é uma etapa de criar um relacionamento com esse cachorro. Agora não é hora de comando, de nada disso. Agora é hora de você trabalhar quem é você pra ele, quem é ele pra você. Esse cachorro precisa querer estar com você. Precisa querer fazer parte da vida com você. Uma coisa que eu faria também, você falou que ele fica muito nos cantinhos da cozinha, embaixo das coisas, né? De novo, é mais um exemplo de que os cachorros procuram um lugar seguro pra ficar. Eu colocaria uma caixa de transporte pra ele dormir, pra ele ficar na cozinha se você quiser, ou no espaço que ele fica quando você não puder supervisionar. Deixa ele mais calmo, mais quietinho. Não deixa ele procurar um espaço pra se esconder. E não é se esconder, é um espaço pra ele relaxar. Você pode prover esse espaço pra ele. Existe uma possibilidade de ele querer entrar na caixa e não querer sair mais. Mas você falou que quando vocês não veem ele, não estão tão supervisionando, ele levanta, vai no banheiro, bebe água. Então, ele sabe sobreviver. O elemento de sobrevivência fala mais alto. Durante o dia, o que seria legal pra você? Uma coisa que é uma prática super comum de vários treinadores nos Estados Unidos, eles fazem o que a gente chama de tethering, que é você ligar o cachorro até você. Como que você faz isso usando uma guia um pouco mais compridinha? Uma guia de um metro e meio, você pode comprar essa guia e leve ele com você onde você estiver. Ah, eu vou assistir televisão, eu vou trazer ele, ele vai ficar sentadinho nessa cama enquanto eu assisto televisão. Eu vou jantar, eu vou trazer a caminha dele aqui, eu põe ele na caminha enquanto eu janto. Ou eu vou ficar no computador, a mesma coisa, eu trago ele aqui. O que é que você cria assim, tá? Você vai criar pra esse cachorro a ideia de que ele pode estar com você. Que estando com você, você não vai sobrecarregar ele de energia. Então, eu sei que você tá tentando brincar com ele, tentando ver o que é que ele gosta. É muito difícil cachorros dessa idade gostarem de brinquedo, bolinha, garrafa pete, tá? Principalmente porque ele já tem 10 anos. E ele, como ele veio de uma situação muito distante desse tipo de interação, muito provavelmente nada disso vai ter valor pra ele. Então, não force esse lado da moeda, tá? O que você pode ter de expectativa com ele é que ele se torne um cachorro de verdade. Um cachorro de verdade, vários cachorros que eu conheço, que nunca passaram por nada disso, não gostam de brinquedo. Os meus cachorros aqui em casa nunca gostaram. Então, brinquedo, eu sempre falo que é uma coisa que não faz parte da natureza dos cães, tá? Brinquedo, nada mais é do que uma coisa, um adicional, uma coisa que a gente coloca pra alguns cães. A gente cria alguns hábitos, cria algumas associações de acordo com o drive de cada cachorro. E isso não vai ser o seu caso. A expectativa que você pode ter é que aos poucos esse cachorro comece a conhecer o mundo, principalmente pelo nariz, que no caso dele vai ser primordial por ele ser um dash. Então, é importante você expor ele a coisas novas de forma calma, existindo com ele. Dentro de casa vai ser o nome do jogo pra você agora. Pra trazer ele pra existir com você dentro de casa. Particione a alimentação dele do dia em momentos pra você pagar a ele quando ele estiver com você. Então, você pode ter algumas porções, uma porçãozinha quando você for assistir o filme, enquanto ele tá aqui, você dá um pouquinho de cada vez pra ele. Outra porçãozinha quando você for trabalhar no computador, ou quando você estiver sentado com algum amigo na sua sala, alguma coisa assim. Pra você conseguir fazer tudo isso, por isso que eu tô aqui no ponto da caixa de transporte, é, vai ser muito importante você gerenciar a presença da Gabi nesse contexto, tá? Dois cachorros juntos, você falou de questão de ciúme, depois dá uma olhada no vídeo que eu tenho falando sobre essa questão de ciúme, tá? Cães não têm ciúmes. Cães, eles percebem a dinâmica do ambiente, o que eles têm é guarda de recurso, tá? Pode ser que a Gabi esteja guardando você como recurso, e esteja intervindo nessa nova interação entre você e o Theo. Isso não é legal, tá? Muita coisa que você vai precisar fazer com o Theo sozinha, e algumas coisas que você vai ter que pôr em prática também com a Gabi sozinha, pra que eles dois possam viver em conjunto de forma harmônica. Nenhum dos seus cachorros pode tomar posse de você. E é por isso que eu bato bastante na tecla da emoção. Quando a gente se mostra frente aos animais como pessoas muito emotivas, muito afetivas, muito sensíveis, a gente se mostra como elementos mais frágeis. Isso faz com que a gente se torne um recurso, e o seu cão começa a te guardar. Isso não é legal, tá? Além de outras coisas, tá? Mas o guarda de recurso também vem desse lado. Então, cachorros que vêm desse estado, como o Theo, precisam de pessoas fortes. Todos os cães, na verdade, precisam ser guiados por pessoas fortes, centradas, que saibam o que estão fazendo. E essas pessoas não são geridas pela sua emoção. A gente tem que dividir as coisas aí na balança. O lado racional, o lado emocional. É lógico que a gente fica com dó. Eu sei que você fica com pena. É uma história trágica, mas existem essas histórias. E o melhor que você pode fazer por ele agora é deixar o passado no passado e começar de agora. É um novo ano. Vamos começar uma nova vida com o Theo. Você tem uma série de oportunidades. Tenha paciência. Saiba apresentar uma etapa de cada vez pra ele agora. E lembre, equilibre a questão da emoção, tá? Celebre os momentos onde ele vier até você. Mas quando eu falo celebrar, não é fazer uma festa em cima dele, beijar e abraçar. Quando ele vier perto de você, deixa ele te cheirar, deixa ele te experimentar. Esteja neutro nessa hora. O grande lance pra você agora vai ser ele querer estar com você e ele precisar de você. A comida vai ser a sua porta de abertura pra isso. Mas ela só vai funcionar se você souber fazer o que vem depois. Que é ele veio até você, comeu a comida da sua mão, relaxa e espere. Ele espera com você. Depois você faz novamente. Porque você vai ver uma tendência muito grande nessa primeira etapa. Ele vira até você, comeu e quer ir embora. Por isso que eu tô falando pra você usar uma guia de um metro e meio. O que é que você quer? Você não quer que o cachorro fique no seu colo nem colado em você. Mas você quer que ele esteja num ambiente com você. Cães domésticos de família têm que aprender a estar com a gente. Num ambiente que a gente tá sem necessariamente impedir. E pra isso se tornar real, a gente também não pode ficar intervindo o cachorro. A gente não pode ficar pegando, beijando, abraçando e agitando. Estimulando o cachorro o tempo inteiro. Então, eu sei que agora você quer estimular um pouco mais ele. Porque você quer ver esse grilho de vida nesse cachorro, né? Mas você vai ter que esperar um pouco e dar um passo de cada vez nessa direção, tá? É ótimo que você tá tentando introduzir ele em ambientes diferentes. Mas evite levar ele pra praça de cachorros, tá? Quem é? Ele no estado que ele tá, ele pode se tornar um target aí. Podem ter outros cachorros que vão ver ele como um cachorro muito frágil. Vão querer ir direto em cima dele. Então, isso não é legal. Leve ele pra ambientes neutros. Você quer levar ele pra conhecer a rua, uma graminha. Não em praça e parte pra cachorro, pelo amor de Deus, tá? Isso pode ser uma sentença fatal pra ele agora. Isso não é o ideal. Agora você não quer colocar ele numa enxurrada de coisas novas. Você quer apresentar um elemento de cada vez. Estar na rua e caminhar com ele vai ser seu objetivo. Se ele ainda não caminha com você, um dia de cada vez, leve ele pra experimentar essa sensação. Se possível, leve um pouquinho da comida do dia lá fora. Veja se ele come como você tá lá fora. Nem que você dedique tempo em uma calçada da quadra já é o suficiente. Lembre de fazer sessões curtas e lembre de permitir que ele exista com você, tá? Reduza essa energia. Tenha paciência que esse é um processo longo. Ele pode sim se tornar um cachorro normal no conceito de cachorro. Mas não espere dele o que ele não pode te dar, tá? Não espere que ele brinque de bolinha, que ele brinque com garrafa pet. Seja aquele cachorro super animado quando pessoas novas chegam. Espere que ele goste de caminhar. Espere que ele fique à vontade na sua casa. Espere que ele tenha uma boa interação com a sua cachorra. Essas são as expectativas mais realistas, tá? Mas se você quiser e quiser bater um papo mais a fundo sobre o seu caso. A gente pode marcar o Skype. Se você tiver interesse, manda um e-mail pra mim. Eu te falo justamente como a gente pode fazer isso. Mas enfim, é um processo longo. Cães com esse histórico demandam muita paciência. Muita repetição. Muita equilíbrio da nossa parte, né? Uma boa energia do nosso lado aí. Pra que ele supere essa etapa aí com sucesso, tá? Mas eu acho que você tem grandes chances. Eu tô super feliz de ser que eu pego ele. E eu tenho certeza que você vai fazer um bom trabalho. E eu fico aqui à sua disposição. E pra vocês que estão vendo esse vídeo. Se vocês tiverem histórias parecidas. Casos parecidos. Me contem como vocês fizeram o processo de vocês. Como é que foi essa reabilitação que vocês fizeram. Se o caso de vocês era extrema cinto. Enfim, vai ser um prazer ouvir todos vocês. Tá bom, pessoal? Beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo.